Que história é essa da pessoa dizer que ama, mas não consegue demonstrar amor? Ou então dizer que ama do jeito dela, eu amo do meu jeito. Isso não existe. O amor implica demonstrações de amor. Como é que uma pessoa é casada, diz que ama o seu marido, a sua esposa, mas não consegue dar um beijinho, um selinho, quando sai, quando chega, levar um café na cama, dar um buquê de flor, dar uma rosa, dar um presente, mandar uma mensagem? É renunciar alguma coisa para fazer o que o outro gosta, para que fiquem os dois felizes? Não, eu não sou desse jeito, mas eu amo ela do meu jeito. Não, eu amo ele, mas essas coisas eu não faço. É por isso que nós temos uma geração de pessoas tão carentes nos nossos dias. Você ama os seus filhos? Amo, eu daria minha vida por eles. Por que não diz isso a eles? Bom dia, meu filho. Papai te ama. Mamãe te ama. Por que não dar um beijo na testa? Por que não abençoar na hora de ir para a escola, na hora de chegar? Por que não fazer um agrado? Não fazer aquilo que o filho gosta? Por que não colocar no colo? Não beijar? Não abraçar? Nós temos uma geração de jovens e de adolescentes carentes, abandonados ao léu, de pendurados nas séries ou nos celulares, porque não conseguem sentir amor por parte dos seus pais. Eu percebo que paroquianos não demonstram amor ao seu pároco, assim como padres não demonstram amor às vezes aos seus fiéis, que trocam de igreja porque não se sentem amados ou acolhidos. Eu percebo que em nossas comunidades todos querem ser santos, mas a gente não consegue demonstrar amor aos nossos irmãos de quarto, aos nossos irmãos de casa, aos nossos superiores. Nós temos hoje uma geração de pessoas carentes, porque todo mundo diz que ama, mas ninguém consegue demonstrar amor. No dia de hoje, reveja a sua capacidade de amar. E se você chegar a uma conclusão que você ama e ama de verdade, e eu quero crer que ama sim, demonstre amor ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, na sua paróquia, aos seus companheiros de trabalho, sim, porque o amor cura, salva, liberta, deixa você e as outras pessoas vivendo melhor. O amor ainda é a resposta da humanidade. Por isso que São João diz que Deus é amor. E amou tanto o mundo que deu seu único filho para nos salvar. Vamos amar?